Não quero mais amar a ninguém Não fui feliz, o destino quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda embotando Um beijando espinhos Que dilaceram meu coração Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge minha inspiração Sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito um vazio E faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar o alto A tua lembrança Mas noto que é ridícula A minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E com o tempo esta imensa saudade Que sinto Se esvaga e se esquece Porque tudo na vida acontece E acontece que já não sei mais amar Vai sofrer Vai sofrer Vai chorar E você não merece Mas isso acontece Acontece Que meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazer Isso não acontece Acontece Não quero mais Amar a ninguém Não fui feliz O destino não quis O meu primeiro amor Morreu como flor Ainda em botão Deixando espinhos Que de lanceram o meu coração Deixando espinhos Que de lanceram o meu coração 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 Obrigado.